Eu quero uma enquete, Mauricião, para essas 8.500 pessoas que já estão ao vivo conosco. Quem aqui começou o seu projeto pessoal? Quem já começou um projeto ou, pelo menos, começou a pensar em se alimentar melhor ou começou a pensar em entrar na academia ou já até se matriculou na academia? Júlio, uma coisa interessante é que o Igor, tanto o Jean quanto o Igor, nós vemos mentes diferentes. O Jean está muito mais adaptado. O Jean é aquele cara somebody love. Como dizia o Henricão da Nautilus, somebody love. Ele é aquele cara que leva muito de boa vida. Ele tenta trazer essa leveza para a vida. Muito leve, né? Exato. E ele transborda isso no treino. Então, é aquele cara que está ali na disposição. Ele se propôs a fazer. Não que o Igor não vá chegar no final, mas você vê que para o Jean não existe mais aquela questão de ele ter que se esforçar para estar aqui. Ele já sente prazer. É interessante que o Jean, você percebe que o que ele precisava era só de um incentivo nosso. Era só um empurrãozinho. Às vezes eu vejo o Jean aqui na esteira, cara. Ele dá tiro. Sim. Simulando um HIIT, que é um treinamento intervalado de alta intensidade. Exato. Ele procura aumentar a sua frequência cardíaca na atividade aeróbica para aumentar o seu gasto calórico. Sim. Você percebe que ele chega mais animado para o treino, mas o Igor, no começo, era trabalho puro. É. Cara. Era um desafio. É um desafio. Estou aqui pelo desafio. Agora, eu já percebo ele vindo. Sim. Mais disposto, mais preparado, mais feliz. Feliz. Essa é a palavra-chave, Renato. Ele está se encontrando realmente aqui. Não é mais um ambiente estranho, como nos primeiros dias. Você via que até a forma como ele se comunicava com as pessoas era diferente. Então, ele está... Meio inibido, né? Exato. Você via que agora ele está familiarizado. Ele está se sentindo muito à vontade aqui. Parece que ele está no flow agora. Eu sinto isso. E olha, ele está num centro de treinamento onde os melhores atletas do Brasil treinam. Sim. Numa academia, ele se sentiria muito mais à vontade ainda. Sim. Porque lá ele encontraria mais pessoas com o mesmo perfil e objetivo dele. Exato. Cara, hoje ele pousou com o Ramon. Sem inibição nenhuma. Ele meteu louco. Ficou engraçado demais, cara. Sai amanhã, Maurício? Sai amanhã no canal. Amanhã vocês precisam ver Igor 3K fazendo um confronto de poses do fisiculturismo com o maior atleta de fisiculturismo da atualidade, Ramon Dino. Sacado. Sacado. Sem roupa. Fez até a pose do Arnold. Sem roupa, mas não é assim. Não é sem camisa. Ele tirou calça e camisa. Ficou lá, meteu a cueca e foi pra cima, cara. Deu até uma ombrada no Ramon. Você sabe o que eu acho muito legal? Assim, quem olha pensa que ele estava de zoeira. Cara, posso falar? Ele estava achando legal fazer aquilo. Sim. Ele estava curtindo. Sim. Tipo, estou treinando também, cara. E aí? Estou e vou pra cima. Você vê que a ideia dele é que ele fala, vou bater em todo mundo. Não é bater em todo mundo. Quando ele fala bater em todo mundo é, eu vou ter um físico como o de vocês. É isso que ele quer dizer quando ele fala. Olha isso, cara. Olha lá, olha lá. Olha que cena. Já saiu. Quem filmou, Maurício? Isso daí tiraram foto e postaram nos stories. Quem tirou foto? Eles? É, foram os meninos mesmo. Olha lá, olha. Engraçado demais, cara. Bom, independentemente da brincadeira da resenha, o Igor, ele representa as milhões de pessoas que conhecem o fisiculturismo. Conhecem, que admiram, mas que não praticam. Exato. O grande público, Julião, que assiste o fisiculturismo é um público que vê os atletas com um olhar de admiração e motivação. Totalmente. Mas que não necessariamente as pessoas desejam ser atleta e nem desejam o físico do atleta. Mas através da disciplina, da resiliência, da regularidade dos atletas, eles se motivam. Admiram muito as qualidades que o atleta precisa ter para ser uma referência. Quer ver? Mauricião, como é que está essa enquete aí? Ó, 69%, 69% já começou o seu projeto. 69%. Caramba, quase 70% das pessoas. Isso é bom demais. Obrigado, gente. Parabéns. Nossa. Parabéns.